Olá galera do portal Roma News, eu tô aqui com o Rodriguinho, mais uma vez em Belém, já é quase nato aqui da nossa cidade, já é quase daqui. Vou começar te perguntando, Rodriguinho, que tu tens uma ligação com a música muito forte, desde os 6 anos de idade. E aí, de onde vem a inspiração para as tuas músicas, para te conseguir te manter no mercado, no cenário musical até hoje, invicto? Olha, é um prazer estar com vocês, Roma News, obrigado aí pela abertura. Inspiração são os fatos que ocorrem, ou comigo, ou com algum amigo, alguma história que me inspira a escrever ali naquele momento. Não é sempre que acontece, mas também não é sempre que eu escrevo sobre inspiração. Às vezes eu escolho um tema e escrevo sobre aquilo. Mas acho que o fator determinante de tanto tempo é se adequar, né? Se adequar às mídias digitais. Eu tenho filho, né? O filho tem 19 anos, então é um jovem. Se adequar que o jovem de hoje está querendo ouvir, sem perder o que eu fiz, né? Sem perder a essência da galera que me consagrou. Então, acho que é isso, assim, não existe uma receita. É meio que, na minha vida é meio que natural, assim, né? Eu leio muito, eu assisto muita coisa, e é daí que saem as ideias para fazer minhas coisas. E essa tua relação com a cidade de Belém, de onde vem, como surgiu? Belém sempre foi um roteiro presente em todas as turnês que eu fiz, desde os travessos e tal. Mas eu posso te dizer que eu fiquei mais forte em carreira solo aqui. Que foi, acho que, quando eu comecei a produzir alguns grupos daqui, né? O Jeito Inocente, por exemplo, que era um grupo muito forte aqui. Eu produzi vários trabalhos deles, e eles eram a galera que levava as minhas músicas para o público de hoje, assim, né? O público mais novo na época, até. E, eu acho que é isso, acho que a minha ligação é eu ter me juntado com alguns artistas daqui, do samba daqui. Foi quando fortaleceu, foi quando fizeram as pessoas que já me conheciam, curtirem mais, e as que não conheciam, ir atrás de todos os meus trabalhos. Aqui, assim, eu posso tocar músicas que eu não toco em outros lugares do país, que a galera conhece, por exemplo. E agora tu estás com um novo projeto, lançaste aí há uns dias a música Pedra no Sapato, com Matheus e Cauã. Me fala um pouco dessa parceria, como... Me fala um pouco dessa parceria e me diz que pagode combina, assim, com sertanejo. É, eu acho que uma parceria dessa só, quem ganha é a música, né? É o público, eu acho que a gente quebra a barreira, né? Quebra essa coisa de distinção do cara que é pagodeiro, ou o cara que só gosta de sertanejo, ou o cara que é funkeiro. Esse último disco, meu, me junta com muita gente. Eu gravei com o Livinho, que é do funk, eu gravei com o Lucas Carlos, que é do rap. Agora eu gravei com o Matheus e Cauã, que é do sertanejo. Eles eram meus amigos, meus vizinhos, né? A gente morava em Alphaville, eles ainda moram, eu que me mudei. Mas eram meus vizinhos, fizemos amizade, compomos juntos, e hoje eles... Aí ele me deu essa música, essa música é do Matheus. Ó, fiz uma música pensando em você, eu falei, ah, então você tem que cantar comigo. E foi isso. Obrigada, meus amigos, obrigado. Obrigado, meu, obrigado. Tchau, tchau.